Chamada Jovem Pan Itajubá. A Jovem Pan Itajubá quer saber de que cidade você está nos ouvindo. Envie uma mensagem no WhatsApp 35992033013 e concorra a um kit da número 1 do Brasil. 35992033013. De novo. A Jovem Pan Itajubá quer saber de que cidade você está nos ouvindo. Envie uma mensagem no WhatsApp 35992033013 e concorra a um kit da número 1 do Brasil. 35992033013. Mais uma vez. A Jovem Pan Itajubá. A Jovem Pan Itajubá. A Jovem Pan Itajubá quer saber de que cidade você está nos ouvindo. Envie uma mensagem no WhatsApp 35992033013 e concorra a um kit da número 1 do Brasil. Tentar mais uma vez. Vamos lá. 321. Gravou. A Jovem Pan Itajubá quer saber de que cidade você está nos ouvindo. Envie uma mensagem no WhatsApp 35992033013 e concorra a um kit da número 1 do Brasil. Jovem Pan 2.